Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui Contemplamos Tua face, nos rendemos-nos a Ti Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso ao coração do Pai E o véu que separava, já não separa mais E a luz que outlora, apagada, agora brilha E cada dia brilha mais, só pra Te adorar Só te adorar, só te adorar Amém, Teu nome grande E Te dá o louvor que é devido Estamos nós aqui Jesus, em Tua presença Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui Contemplamos Tua face, nos rendemos-nos a Ti Pois um dia a Tua morte trouxe vida a Tua morte Ele nos deu completo acesso ao coração do Pai E o véu que separava, já não separa mais E a luz que outlora, apagada, agora brilha E cada dia brilha mais Só pra Te adorar, só pra Te adorar Só pra Te adorar Só pra Te adorar Só pra Te adorar Grande, grande E Te dá o louvor que é devido Estamos nós aqui Estamos nós aqui Estamos nós aqui